Hello, my friends! E aí, meus amigos, tudo bem? How you doing? Vocês estão bem? Então, hoje, my friends, nós vamos falar, sabe o quê? Vamos falar sobre a letra H na língua inglesa. Vamos falar do H no início das palavras, porque a letrinha H tem dois sons, tem dois fonemas. O H em inglês, ele pode ter um som de R, de rato, aquele R do rã, é o rã, e ele também pode ser mudo, logo no início das palavrinhas. Já em português, o H no início das palavras sempre vai ser mudo, não é? Exemplo, helicóptero, Helena, hipopótamo, ora, hoje. Então, em português, o H no início das palavras é mudo. Em inglês, este H pode ter, como eu falei, pode ter um som de R. Por exemplo, house, a palavra casa, house, é um som do rã, house. Hotel, hotel, som do rã também, hotel. Ré, ré, cabeça, yes? Hã, ré, ré, são, hum, ré, são, bonito, ré, são. Helicóptero, helicóptero, ok? Primeira parte, já entendemos que o H pode ter o som de R. E a segunda parte é que o H, ele é mudo. Por exemplo, a palavra honesto em inglês, que em português também o H é mudo, não é? Então, em inglês fica honest, honest, um homem honesto, an honest man. A palavra erva, em inglês, herb, H é mudo. Horas, também em português H é mudo, em inglês também, hour, hour. E aí, o que eu posso dizer a respeito deste H no início das frases? Não tem uma regra gramatical que vá nos sinalizar que quando o H vem antes de uma letra, a tensão de Rã e outros momentos, ele é mudo. Não tem essa regrinha gramatical. O que nós podemos fazer é aumentar o nosso vocabulário, tendo mais contato com a língua inglesa. assistindo mais filmes, mais séries em inglês, falando com amigos, falantes nativos, ou até mesmo com outras pessoas que falam inglês também, e pesquisando em dicionários, ouvindo musicais, ouvindo livros, que tem o áudio, o áudio, não é? Então, o segredo é você ter contato mesmo com o idioma. E uma vez que você aprender ali uma palavrinha nova, que começa com o H, você já grava ali, já guarda aqui no teu CPU sobre essa pronúncia, para ficar assim de forma bem natural. Então, aprendeu uma palavrinha nova que começa com o H, já sabe o som deste H, você já grava. Pronto, gravou. Se eu sei que Rã, Lá, Casa, o H tem som de R, som de Rã, então, quando eu precisar usar essa palavrinha, eu vou falar com o som de Rã. Rã, com o som de Rã, ok? E, por via das dúvidas, para você ter um pouco mais de segurança na hora de falar uma palavra nova, eu sempre falo isso, verifique no dicionário online, porque o dicionário sempre tem a pronúncia. Então, para que você tenha mais confiança na hora de falar, na dúvida, pesquisa primeiro a palavra, pesquisa a tradução, pesquisa a pronúncia, vai falando várias vezes, e quando você precisar falar lá a sua frase, você vai falar de forma bem mais, com mais segurança, ok? Então, meus amiguinhos, não tem para onde correr, nós precisamos estudar mesmo e ter contato com a língua inglesa para melhorar o nosso inglês. Não tem para onde correr, não. Tem que encarar os estudos e praticar o que você aprendeu, ok? E eu encerro a minha fala pedindo para você se inscrever no meu canal, caso você não seja inscrito ainda, e deixe um like, compartilhe esse vídeo com os teus amigos, tá bom? Então, por hoje é só, e nos vemos na próxima aula. Take care!